Alô rapaziada, aqui tem lugar na mesa, é só quando você chegar. Quem quiser pode chegar, tudo já está preparado, a mesa já está formada, Jesus será glorificado. A Ele seja toda glória, toda adoração, não existe barreiras de acepção, o nosso samba condução, amados. É um ajudando ao outro, isso é união, o amor derramado em nossos corações faz amar ao próximo como a nós mesmo. Tem lugar na mesa, tem lugar na mesa, até eu tô participando, essa louça maravilhosa. Amigo, sai na área, Jesus liberta de todo pecado, mas tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Amigo, sai na área, Jesus liberta de todo pecado, é só chegar que a mesa está preparada. Valeu minha rainha, e se agradecer. Quem quiser pode chegar, tudo já está preparado, a mesa já está formada, Jesus será glorificado. A Ele seja toda glória e toda adoração, não existe barreiras de acepção, o nosso samba condução. Amado, é um ajudando ao outro, isso é união, o amor derramado em nossos corações faz amar ao próximo como a nós mesmos. Amado, é um ajudando ao outro, isso é união, o amor derramado em nossos corações faz amar ao próximo como a nós mesmo. Jesus liberto de todo pecado Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Vai muito além, vai muito além A porta está aberta, pode entrar Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Vai mais além que samba Jesus liberto de todo pecado Tem lugar A mesa do Senhor nunca vai estar cheia Tem lugar na mesa Vai mais além que samba A porta está aberta, pode entrar É só chegar Louvado seja Deus, meu irmão do Ricardo Sá Que isso, meu pastor? Sou o menorzinho de todos Ele cura, renova, restaura e liberta live demar Está aberta, gente A academia É, a academia Mulトcience A academia A CIDADE NO BRASIL